Olá, sejam muito bem-vindos. A notícia faz capa do jornal Correio da Manhã de hoje. Justiça atrasa processo sobre morte de Sara Carreira. A procuradora, que viu a acusação ser declarada nula, recorreu para o Tribunal de Relação. Tónica Reira e Fernando Tunes desesperam. Os pais de Sara já se tinham queixado no início que a justiça era lenta. O referido jornal tentou contactar o advogado que representa a família, mas não obteve qualquer resposta. De recordar que a fadista Cristina Branco está acusada de homicídio por negligência. Seguia no carro com a filha no dia do acidente em que morreu Sara. Depois de bater com o carro, saiu da viatura com a filha e deixou o carro em plena A1. Quando estava na Berma, ligou para o 112. Foi nessa altura que o carro de Sara embateu no seu. Ivo Lucas é outro dos arguidos do processo de morte de Sara Carreira. Responde por homicídio por negligência. Era ele quem conduziu o carro da cantora Sara Carreira. Tónica Carreira entende que a desatenção de Ivo é grave e indesculpável, que nem sequer travou ou reduziu a velocidade, o que contribuiu para a morte da filha. O processo relativo à morte de Sara Carreira em dezembro de 2020 vai ficar parado pelo menos meio ano, depois da juíza de instrução criminal do Tribunal de Santarém ter declarado a acusação nula. Aconteceu aquilo que Tónica Carreira e a família mais temiam. A procuradora que devia refazer o documento não se conforma com a nulidade e o processo se seguiu agora para o Tribunal de Relação de Lisboa, onde vai ficar até os juízes desembregadores tomarem uma decisão. Se gostaram deste conteúdo, comentem e partilhem. Obrigada por assistir.